Oi gente, hoje eu vou tentar fazer uma trabalhinha com meu irmão É, então tem que esperar né, então eu vou começar a organizar agora pra vocês aqui Eu vou fazer ele tá chegando e tipo, ficar lá fora né Fazer ele tá chegando Eu sou só irmão, não é irmão Eu vou jogar tudo no chão, sabe as coisas dela Então, eu espero que ela não veja Ai gente, e agora? Vou jogar esses boquinhos pra cá Coloco o tablet aqui Oi gente, meu Deus Espero que ela não veja Mas se você não veja tudo Ela foi lá Gente, eu descobri que ela não tá chegando, então eu tenho tempo de espalhar tudo aqui, calma aí Eu tenho tempo de espalhar tudo aqui no chão Eu não vou deixar vocês aqui, porque senão vocês não vão ver Ou melhor, eu vou deixar todos os carregadores dela aqui no chão Eu coloco tudo Ela ficou muito, peraí eu coloco tudo no chão, senão estraga Aqui ó gente, mais um, ela tem muito carregador Bom gente, eu vou colocar vocês aqui ó Gente, eu descobriu um lugar Será que vocês conseguem? Ah não Vocês não gostaram, mas eu vou colocar vocês então Aqui ó Só vou abrir aqui Gente, se vocês acharem escuro Parem, desculpem, é o único lugar que eu achei pra vocês ficarem Mas eu coloco um pouquinho perto Vocês conseguem ver tudo né Vou puxar um pouquinho mais pra ela ver e também vocês também poderem ver Gente, tem um aqui que é novo Novíssimo Bom, eu vou colocar aqui né O tablet Eu acho que assim já tá bom pra ela não ver né Então, hoje eu espalhei tudo Agora é só esperar Eu vou ficar lá na sala, tá gente Gente, tá muito bonito O que é isso? Ô Mariana O que é isso meu? Olha minhas coisas tudo aqui jogadas no chão meu Sabe que isso aqui foi caro A carga do ano novo tá aqui A Mariana tá de sacanagem E Mariana também Ah, ele guarda Tá de sacanagem Eduarda O que foi carinho ali? Sim, eu tô aqui tudo Meus criadores tudo jogados no chão O que que eles estavam fazendo? É, não sei Eu não tava aqui Vou contar tudo pra mãe Mariana Mas eu não sei mesmo Eu não tava aqui Ah, por favor não conta Não tá Não, não, não Calma aí Tá bom Eu conto a verdade É trollagem Mariana Eu te trolei Mariana Gente, eu não só vou mostrar pra você Porque ela não quer aparecer Eu te trolei Mamá, 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 mamá Ai, Marizinha Bom, gente Essa foi a trollagem Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa o seu like E um maior abraço Meu coraçãozinho Tchau, tchau 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 Tchau